Você nunca tinha falhado, esse mês ainda nem veio Eu já tava preocupado, quase entrei em desespero Mas ontem ligou chorando, carente, dizendo que faltava um dia Pra completar o mês que a gente tá longe, que a saudade doía E eu tava contando os dias Tá precisando de mim, tá sim Seu chocolate preferido eu tô levando E vou fazer seu macarrão com molho branco Espera só um minutinho que eu tô chegando Tá precisando de mim, tá sim Seu chocolate preferido eu tô levando E vou fazer seu macarrão com molho branco Espera só um minutinho que eu tô chegando Toda a tempem é assim Tá precisando de mim Pra cantar comigo, meu irmão Tio senhor Tô chegando já Mas ontem ligou chorando, carente, dizendo que faltava um dia Pra completar o mês que a gente tá longe E a saudade doía E eu tava contando os dias Tá precisando de mim, tá sim Seu chocolate preferido eu tô levando E vou fazer seu macarrão com molho branco Espera só um minutinho que eu tô chegando Tá precisando de mim, tá sim Seu chocolate preferido eu tô levando E vou fazer seu macarrão com molho branco Espera só um minutinho que eu tô chegando Tá precisando de mim, tá sim Seu chocolate preferido eu tô levando E vou fazer seu macarrão com molho branco Espera só um minutinho que eu tô chegando Toda a TPM é assim Israel, novagem de sim Toda a TPM é assim Tá precisando de mim Acho que ela tá precisando da gente Tá precisando da gente Fala de senhor! Gracias! TPM é assim E aí E aí E aí E aí